No parque da Avenida das Torres, um problema antigo. Nós conhecemos esse buraco, já estivemos aqui na época. Entramos em contato com o secretário de Obras e Serviços Públicos, Paulo César Stanziola, que ele falou, pode deixar que eu vou dar um jeito nisso aí. Seu Casimiro Novakoski, presidente da Associação de Moradores do Jardim Alvorada, está contente agora, né, seu Casimiro, com o conserto que foi feito aqui? Eu estou contente mesmo, Alessandro, porque em 2013, que eu ganhei a eleição, eu trouxe ali o seu Zé Marim, que era o secretário de Obras, e ele veio e disse que ia resolver, mas daí logo ele saiu. Aí veio o Riqueda, disse que ia resolver também, não resolveu. Mas o Stanziola resolveu, trouxe o acaçamba de terra e derramou ali, ó. Está resolvido o problema, pô. Resolvido, seu Casimiro? Está contente agora? Na mente dele está resolvido, estou contente. E ali a trinca, ó, está trincando, saindo na pista de rolamento, ó. Está perigoso mesmo. Ali é perigoso. Ó, olha aí, ó. Estou trincado, rapaz. Estou contente com o Stanziola, viu? O senhor acha que aqui corre risco de essa terra ceder, seu Casimiro? Mas isso aqui, isso aí vai cair tudo lá para baixo, na água. Como é que vai segurar isso aí? Sem ter um muro lá de arima, alguma coisa de pedra bem feito, né, para segurar essa terra ali, ó. Ele tem que fazer um negócio bem feito e não gasta muito dinheiro. Não precisa nem dinheiro do Zeca Dirceu, né? Ali a prefeitura mesmo pode fazer isso aí. Vai pouco recurso ali. E de repente isso aí corrói até lá na pista, né? Aí está perigoso um senhor idoso vir aí, à noite, não ver, cair aí dentro. Um ciclista, uma criança despercebida, correndo e cair. De repente sofrer uma fratura ou até morrer ali. Cair dentro d'água, porque essa tela aí está solta embaixo. Isso aí não segura ninguém, não. Outra reclamação da população são os bueiros entupidos. Tem muito bueiro entupido aqui no Alvorada, em Cidade Nova? Alessandro, os bueiros aqui no Alvorada, está tudo entupido. Mas tudo entupido. Eu tenho feito ofício e refeito ofício, protocolado, mandado lá para a Secretaria de Obras e não tenho resolvido. Vieram ali para resolver o problema. Em dois dias limparam quatro bocas de lobo, quatro bueiros. E só isso aí não voltaram mais. E a coisa aí está séria. Chove, como deu uma chuvarada em meio de novembro. Invadiu água dentro das casas, derrubou muro das propriedades, das casas. O Stanziola veio, que eu liguei para ele que viesse urgente, ele veio. Viu. O engenheiro veio também. Falaram que iam fazer um bueiro grande ali. para mandar aquela água para o emissário 80. Porque ali existe o emissário 80. Mas desde novembro até hoje não veio ninguém para resolver aquele problema. Então, coitada dessa prefeita. Eu tenho dó dessa prefeita. Que é uma mulher trabalhadeira, uma mulher esforçada. Que vai atrás de recursos, trazer recursos para Campo Morão. E tem gente que parece que está com as mãos encruzadas, rapaz. A gente pede e não está nem aí. Chega lá, recebeu recebido, toma um cafezinho, vai embora contente, mas não faz nada. Desculpe quem está me ouvindo da minha reclamação e da forma como eu estou falando. Uma hora uma criança, um ciclista, um idoso vai cair lá dentro, pode até fraturar ali, sofrer uma fratura ou até morrer ali embaixo. A gente pede e não vai cair lá dentro.